O nosso papo é um gramado, a arte é na bola, prepara o coração Nosso talento é sagrado, paixão pra todo lado, aqui é emoção Bate coração, vive essa paixão, 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 aqui é emoção Bate coração, vive essa paixão A frente, Limp! A frente, Limp! A frente, caralho! Vem, vem! Vem, vem! Ô, professor! Vem, Limp! Vem, Limp! Vem, Limp! Vem, Limp! O que foi que ela tem? Não, não, não. No meu filho. Vai! Vai pro meu! Vai pro meu! Vai pra ele. Vai pro meu! Pra você! Vai pro meu! Pra você! Biel, Biel. Vai, Biel, vai. Vamos atrás do jogo, Biel. Bora, Cauã. Bora, Cauã. Vamos lá, Cauã. No ar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Cauã. Voce. O senhor mete, porra! Aplausos 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 Opa, aplausos Opa Aplausos Aplausos Opa, é, procura o seu Mais gol Aplausos 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 Opa Opa Cabeça Guilherme! Vai, vai! Faz o Guardião! Essa brava! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Não tem pra ficar em barro! Vai, vai! Vamos, vamos! Vai, vai! Vai com cita! Amorzinho, seis, seis... Eu, eu, salta! Não fique esperando esse menino na bola não que eu Summit para a bola do menino. Aplausos 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 O que é isso? Pelo amor de Deus, o JTP! 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 Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, o JTP! Pelo amor de Deus, o JTP! Pela Campaná! Pela Campaná! Nação da Campaná! Pela Campaná! Pela Campaná! Tem um cenário aqui pra Barriga! Um cenário aqui pra Constituição... Ele começou a chorar, aí ele começou a jogar pistola, aí depois o jogador fez um cano ele, aí ele foi fora e ficou, de goleiro, de goleiro, aí ele começou a mandar algo pra mim, aí eu posso descobrir o cotorzinho, aí o Mariano? Ele foi pu-se, ele foi pu-se, ele foi pu-se. Acendeu, Léo? Peguei! Chegou ainda não? Chegou ainda não? Chegou ainda não? Chegou ainda não? Chegou! 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 Chegou até o primeiro tempo acabar e a... Chegou! Chegou! Chegou até o primeiro tempo. Chegou! Chegou aqui um bom jogo. Chegou! É o jogo lá! Chegou! 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 Chegou, Tchau! Agora é o Biel. Agora é o Biel. Agora é o Biel. Eu acho que quando ele tem o chute mais forte, ele vai isolar. Eu acho que quando ele tem o chute mais forte, ele vai isolar. Alô, Pedro, ele colocou o chute. Ele vai fazer a jogada. Já se escoguiu ele a pouco. Já se escoguiu. Não tem nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. Vai se roubando pro boleto, aquele salto da bola. Eu não tenho nada pra fazer. Não tem nada pra fazer. Alô, Alô, Alô. Alô, Alô, Alô. Alô, Alô, Alô. Eu falo todo dia obrigado. Alô, Alô. Alô, Alô. Alô, Alô. 入ou, Alô. Alô, Alô, Alô. Salto, Ivão, peguei. Alô, Alô! Salto, Ilhavão. Agora sim, vamos plantar futebol. Vai, vai, vai. Vai, vai. não, 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 ela tá aqui vai mais, vai vai mais, vai vai mais, vai mais vai mais agora o Ceola é cut, vem pega o cara tá mais do lado Põe o pé na chameira, não deixa a bola. Põe o pé na chameira, não deixa a bola. Põe o pé na chameira, não deixa a bola. Põe o pé na chameira. 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 GOL! Música 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 Ele foi lá e só chegou! Não! O cara nem nada! O cara só foi lá! Olha os dois aquecendo! O cara só foi lá e... Olha o Tales! É o Tales que está mandando eles fazer, olha! Olha o Tales, olha! Olha o Tales, olha! 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 Vamos lá, vamos lá! Agora deu banquinho? Hahaha! Olha! O que é? 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 O que é que vai fazer com que tem mais cedo que dá? Aquele que lá... Queria, ali que eu vi, suba, vem aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 ANины DGS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÁS O que é isso? Vai, Gugumela! Corte eles! Vai no Gui, no Gui, no Gui! Vai no Gui, no Gui, no Gui! Ei, Biel, Biel! Derrubou a ar, saque a ar! A verdade é que ele foi... Ele foi um, ele foi um, ele foi um... Vamos lá, o cara! Vamos lá! Olha lá, o cara! Vim aí no carro! Vim lá, Tia! Vim lá, Tia! Vim lá, Tia! Vim lá, Tia! Vim lá, ele estava aberto, ele estava bem... Ele estava bem, ele estava bem... Ele estava bem... ...e o cara não ficou com o cara! Pãozinha... ...e o FBI, pois Perifu,�를a! Foi na do... Eu, ajuda, foi eu! Foi eu! Eu, ajude, eu... Saiu! Vão firmsar! Estava avalou, mas tem o biasamento! Oi, irmã! Para fanxu, o irmão! Assistindo o Cage. Oaliśmy... Como não, quem me refaterra o es� setup. Vamos, vamos! Che, vai para o último! Maria! Dois, toma! Ai, ai! Olha! É outro pilhão! Vai para a galera! Vai para a galera! Carrega a bola! Ele é ruim! Vai, vai, filho! Vai para a bucha! Vamos, Morel! Vai para a bucha! Vai para a bucha! É outro pilhão! É outro pilhão! É outro pilhão! É outro pilhão! O que? Ele foi a bucha! O que? 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 Meu Deus! Olha! Tira aqui mesmo! O que? O que? O que? O que? Manda essa bola aí! E aí, tá aí. A ver se é só caber aí. Aqui se vier, né? Aqui se vier, né? Aqui se vier. Vamo chegar no intervalo de 5 Vamo chegar com um... Vamo chegar com um... Vamo chegar de 15... Oh, vamo dar um golpe! É pior, é pior ainda! Vamo chegar como? Ué, Estranger, João João! Vamo chegar logo de Lala Tio! Aqui ó... Vamo chegar aqui... Não, 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 não... Vamo chegar... Vamo chegar... Aqui, 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 aqui. Obrigado. 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 Obrigado.